Pessoal, a gente está aqui hoje na Vila Cenográfica do Forró, aqui na Estação Ferroviária em Caruaru, para mostrar mais um espaço museológico de visitação. Na verdade, é a Casa do Cordel, onde fica a Academia Caruaruense de Cordel. Vou mostrar para vocês esse espaço, que é mais um espaço de cultura, onde a gente pode estar trazendo escolas, pode estar trazendo turistas, para conhecer esse espaço fantástico, que é nosso, e é mais um da cultura caruaruense. Do lado, a gente tem o Mamo Seba, mais na frente, e o Boi, que eu também vou passar isso para vocês. Vamos entrar um pouquinho aqui, na Casa do Cordel, onde está a Academia Caruaruense de Cordel. E a gente vai ver um pouquinho desse espaço para levar para vocês, para as escolas, os turistas de modo geral, está devido conhecer mais um espaço de visitação pública, que se abre de segunda a sábado. É isso, Dona João? Quais são os dias que abrem aqui? Bom dia. Bom dia. Por enquanto, a gente está abrindo assim, vez ou outra. Mas assim, se agendando, é só se agendar e escolhe qualquer outro grupo. Se agendou, com o Gêneson Alves, a gente está aqui abrindo. Boeta, como é teu nome? Nelson Lima. Mas como é que a gente chama? Zé do Cordel. Zé do Cordel. Exatamente. É isso aí, gente. A gente está aqui. Isso, é mais um espaço para mostrar para vocês o que a gente está fazendo aqui. Então, vem para cá, Getúl Pereira, receptivo, junto com Zé do Cordel, um dos imortais da Academia Caruaruense de Cordel, que está aqui com a gente. Esse novo espaço da cultura nossa, da nossa história cultural, para mostrar para vocês. Está aí, passar um pouquinho para vocês, mostrar um pouquinho mais da vila, onde tem outros espaços culturais também. O espaço está pronto para receber. E é isso que a gente tem para mostrar para vocês aqui na Academia Caruaruense de Cordel ou a Casa do Cordel, como vocês já viram aí. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Recebeu, Catai? Aí, do lado, como eu falei para vocês, a gente tem o Mamu Cebar. É outro espaço cultural fantástico. É a cultura do mamulengo, como vocês podem ver. E mais à frente, gente, olha a igrejinha. Essa é a vila, eu vou dar um 360 aqui, para vocês verem. A vila, que é dotada de bares e restaurantes. Mas, também, final de semana, sempre aqui aberto, todos esses espaços aqui. E mais à frente, um pouquinho, do lado da igreja, a gente vai ver o quê? Olha lá. Tá, 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 tá. Boi Tirateima. Associação Arte e Cultura. Casa do Pife. Tá? Uma igrejinha aí para vocês. Mestre Jacina aqui com o Boi Tirateima. Gente, esse boi já vai fazer 98 anos, se não me engano. E é nosso, é de Caruaru, tá? E aqui, antiga e velha estação ferroviária, estação do trem. Onde várias foram as histórias que foram contadas através dos trilhos, né? Das pessoas chegando aqui a Caruaru, né? Pela linha férrea, a linha do trem. Então, estação ferroviária, o espaço de cultura e lazer. Onde você tá vendo. E é isso que a gente tá fazendo aqui, ó. Mostrando. Jeito Pérez é receptivo. É cultura. Vem!